Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos, lido por Valéria Maria Pessoa, no mês de outubro de 2008. Pedro Pichorra, autor Monteiro Lobato Quem dobra o morro da Samambaia, com a vista saturada pela verdura monótona, espairece na grota fundaldar de chapa com uma sitioca pitoresca. E passa levando nos olhos a impressão daquela sépia afogada em campo verde, casebre de palha, terreirinho de chão limpo, mastro de Santo Antônio com os desenhos já escorridos pela chuva e a bandeira rota trapejante ao vento. Dois mamoeiros no quintal apinhados de frutos, canteiros de esporinhas com periquito em redor e manjericões entrevirados. Um pé de girassol magro e desenchabido a sopesar no alto a rodela cor de canário, laranjeiras semimortas sob o tocado da erva de passarinho. Nos fundos da casa vê-se o lavadouro, descoivarado apenas num poço onde o corgo rebrilha três palmos d'água. Sobre um tabuão emborcado a meio, lá está batendo roupa a Marianinha Pichorra, mulher do Pedro Pichorra, mãe de nove pichorrinhas. É ali o sítio dos Pichorra e até a Grota Funda, já é conhecida por Fundão da Pichorrada. Por que os antigos Pereiras de Souza, do Barro Branco, vieram a chamar-se Pichorras? É toda uma história. Pedrinho ia nos onze anos, já se destabocara e já preferia em matéria de fumo, forte e bem melado. Na véspera, realizara o sonho de toda criança da roça, a faca de ponta. Dera-lhe-á o pai como um diploma de virilidade. Menino, de hora em diante, você é homem. Agredido, não gritará por gente grande. É bom na faca, pé atrás e corisco nos olhos. Não lhe falou assim o pai, mas leu Pedrinho essa fala na lâmina rebrilhante. Por isso, irradiava de orgulho, imaginando pegas, aloites, tempos quentes e tocaias onde a, abre aspas, sardinha, fecha aspas, alumiasse. O pai, naquele momento de pé na soleira da porta, assuntava o céu. Viu que chover não chovia e Pedrinho gritou para os fundos, Pai, vá pegar a égua. O menino passou mão do cabreço e mergulhou no pasto. Minutos depois, repontava, trotando em pelo, a serena, égua velha, de muita barriga, mas aguentadeira. Dê milho, do mole e a rei. O pequeno debolhou duas espigas no embornal, e, enquanto a égua mascava o lambisco, alisoa, ajeitou-lhe no lombo pisado um saco velho, depois a carona, o lombilho, o pelego. Não coxe demais a barrigueira. Tem potrinho. O menino folgou dois dedos o arrocho e esperou um bocado, enrolando o cigarro até que a serena parasse de mastigar. Por fim, arrumou o freio e montou. Agora você vai no sítio do Inheco e diz para aquele tranca que dou o capatete pelos vinte e cinco mil réis. Pedrinho abriu cara de quem estranhava a ordem. Sozinho? Ué, e a faca, então? Não é, abre aspas, companheiro, fecha aspas. O argumento valeu. Pedrinho, sem mais palavra, deu rédea e lepte, lepte, arrancou a estrada fora. O pai, alisando maquinalmente um palhão de milho, acompanhou-o com os olhos até perdê-lo de vista na primeira curva. Depois, monologou, abre aspas, sozinho, fecha aspas. Ué, até quando? Precisa acostumar. Onze anos, é homem. Eu com dez varava sertão. Pedrinho trotava pela fita vermelha da estrada, sobe, desce, morro, quebra a direita, a esquerda, paque, paque, paque. Ia pensando na volta. Teria tempo de transpor a figueira antes de escurecer? À figueira, passavam-se ali coisas de arrepiar o cabelo. Pela meia-noite, diziam, o capeta juntava debaixo dela sua corte inteira para pinoteamento de um samba infernal. Os sacis marinhavam galhos acima em cata de figuinhos que disputavam aos mocegos. E os lobisomens, então, vinham aos centos focinhar o esterco das corujas. Almas penadas, isso nem era bom falar. Quando o quincas da estiva contava casos da figueira, não havia chapéu que parasse na cabeça. Mas, de dia, nada. Passarinhada miúda, só adebicar frutinhas. Foi o que o menino viu naquela tarde ao cruzar com a árvore. Mesmo assim, passou rápido e encolhidinho, por via das dúvidas. Chegou ao Neco, ainda com sol, e deu o recado. Neco, marotíssimo, coçou o cabelo de milho da barbicha e embromou. Pois não, mas, abre aspas, não vê, fecha aspas, que o toicinho baixou. De Minas tem descido um, abre aspas, poder, fecha aspas, de capadaria que mete medo. De sorte que você diga para o pai que, nestes, abre aspas, causos, fecha aspas, eu não sustento o trato. Se ele quiser vinte e três mil réis, diga assim, ouviu? Vinte e três, ouviu? Pedrinho desandou para trás, pensando consigo, abre aspas, safado, fecha aspas. E veio todo o caminho absorvido em xingar mentalmente o aproveitador. Ao defrontar com a figueira, o medo agarrou-o, escurecia, a luz do céu estava morrendo, pálida no alto, laranja esmaiada no poente. Por felicidade, cruzaria a figueira antes da noite. Fechou os olhos, conjurou o encardido Santo Antônio da família e transpôs no galão o passo perigoso. Arre, exclamou com desabafo, olhando para trás e vendo a árvore maldita diminuir de porte. E, paque, 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 estrada em fora, rumo ao sítio paterno. Mas escureceu e, já perto de casa, vai senão quando a égua empina a orelha e passarinha. Égua velha passarinhou a saci, sugeriu dentro dele o medo. E o menino, retransido, viu de repente no barranco um saci de braços espichados, barrigudo, abre aspas, com o olho de fogo que passeava pelo corpo, fecha aspas. Nossa Senhora da Conceição, valei-me. Assustado por aquele berro, o, abre aspas, olho do saci voou pelo ar, piscando, fecha aspas. Pedrinho bateu em casa, de cabelos em pé, olhos saltados. Agarrou-se com o pai, trêmulo, sem fala. A curso desfez o nó da língua. O saci pai? Interrogação. Para cada figueira, na curva, barrigudinho, preto, o pai deu-lhe água na cuia. Sossegue um pouco, menino. E depois uma pausa. Você está bobeando, Pedrinho. Não há saci destas bandas. Juro, pai. Por Deus do céu que vi. E contou a viagem por miúdo até a aparição. Altinho, pretinho, indagou o pai. Pretinho era, mas chatola, barrigudo, assim que nem pichorra grande. Então, não é saci, concluiu o velho. Entendidíssimo em demologia rural. E depois? Fedeu enxofre? Não. Sobiou? Não. Mexeu do lugar? Não. Só o olho. O olho andava e voava. O cabo louco refletiu um bocado, até que, por fim, uma ideia lhe iluminou a cara. Onde foi isso? Pra cá, do corguinho. É. No barranco? É. O olho andou e depois voou piscando? Tal e qual. E o corpo ficou parado? Isso mesmo. O velho clareou a cara e, desmanchando as rugas à testa, disse rindo. O que mais não se aprende neste mundo? Sabe o que você viu, menino? Você viu o saci pichorra. E, mudando de tom, depois de refletir durante um par de minutos, abre aspas. Que dele? Fecha aspas a faca. Para quê? Perguntou o menino desconfiado. Deixe ver. Dê cá a faca. Pegou dela e pula a cinta. E, ríspido, vá dormir. Pedrinho, compreendendo a degradação, ergueu-se com lágrima nos olhos. E a faca? Fica comigo. Pra você, porqueirinha. É canivete marca anzol ainda. E com infinita ironia. Vá dormir, Pedro pichorra. O menino recolheu-se, sacudido de soluços. O velho pegou do borralho um tição para acender na brasa viva o cigarro. Baforou uma fumaça com o pensamento do falecido sogro Chico Vira, o cabloco mais medroso da estiva. Por quem havia de puxar o pedrinho pelo Chico Vira? E assim o rebento masculino dos pereiras do barro branco virou, por troça do próprio pai, o tronco de uma nova família, essa pichorrada que hoje põe a nota sépia da sitioca na verdura da samambaia. Tudo porque a velha Miquelina havia deixado naquele dia a pichorra d'água a refrescar ao relento à beira do barranco e um vagalume guassu pousara nela por acaso, justamente quando o menino ia passando. Para ler esse conto, acesse www.poiteiro.com